Abertura É tempo de uma brisa envolver os campos com o seu frescor Négua da manhã beijando os prados, cheiro das lareiras pelo ar São sinais do tempo da colheita, todo fruto vai se apresentar Maduro e com sabor E se você acreditar e a si mesmo for leal Se abrir seu coração vai ser livre afinal Nesta época do ano toda a amor e vai ter um brilho a mais Venha ver, me dê a mão, vem comigo Abertura 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 Nesta época do ano toda a amor e vai ter um brilho a mais Venha ver, me dê a mão, vem comigo Queused Abertura 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 Obrigado.